Fala pessoal, estamos começando agora mais um vídeo pessoal Hoje o tema é muito sério mesmo Coronavírus pessoal, não é brincadeira Vamos respeitar as autoridades Mandaram com que nós não saíssemos de casa Somente podemos sair para realizar os serviços essenciais pessoal Que é ir no mercado e na farmácia Só assim mesmo Mesmo assim, evitar levar parentes nossos Para evitar que muita gente, muita aglomeração Vamos respeitar os decretos que foram lançados pelos governadores Pelos prefeitos, que é a melhor coisa que a gente tem a fazer Fique em casa, se você puder também pedir um alimento pelo iFood Também é vantagem Pessoal, e tem uma coisa Você que tem que pagar sua conta também Eu vou te mostrar como você vai fazer para pagar essa conta Porque as loterias estão fechadas Os bancos estão fechados E mesmo se estivessem abertos Não é aconselhável que você ir lá enfrentar aquelas filas Porque a aglomeração é perigosa E o vírus tem muita facilidade de propagação Diante de aglomerações Então pessoal, vou te indicar um aplicativo Você vai fazer o pagamento da sua conta através dele Primeiramente vamos ao Google Play agora Você vai na pré-história Ou na Apple Store Você que tem celular da Apple Store Celular Android Prehistória Vou digitar aqui PicPay PicPay pessoal Se você não conhece É o maior aplicativo de pagamento do Brasil Pessoal Ele já tem mais de 10 milhões de acesso Mais de 10 milhões de pessoas Já estão desfrutando Da facilidade Da comodidade Então pessoal Ele é simples Ele vai pedir seu nome Seus dados pessoais CPF Pode botar sem medo Pessoal Que é muito confiável Pessoal Aí Quando você estiver instalando Ele vai pedir o código de ativação O código de ativação É o LGTHUR Colocando o código LGTHUR Você irá ativar o aplicativo Então pessoal Caso você esqueça De botar o código No momento que estiver instalando Basta você ir no aplicativo Que você já instalou E você vai vir aqui Em ajuste Promoções Usar código promocional Aí digita o código aqui Digita o código LGTHUR E vem no botãozinho verde Ativar código Após isso pessoal Você pode cadastrar Um cartão de crédito Aqui Para você pagar Sua conta Então pessoal Baixa Você vem aqui Adicionar cartão de crédito Tem o cartão de crédito Então é o botão do meu cartão Nome de titular Dado de vencimento do cartão E o código de segurança Pessoal Pessoal Você não precisa ter medo De botar seu cartão Aqui é muito confiável Esse aplicativo Como vocês podem ver Eu tenho três cartões de crédito Já cadastrado aqui no aplicativo Pode cadastrar Pode cadastrar três, quatro, cinco contras Se você quiser cadastrar Tem o cartão Visa Que é o uso do Bradesco Tem o cartão MasterCard Que é disponibilizado pelo Nubank Tem o cartão PicPay Card Disponibilizado pelo PicPay Então pessoal Após você fazer isso Você vai vir aqui Pagar Principais, locais História Você vem aqui História Aí você tem Pessoal Você pode Pagar a conta Comprar um amigo Fazer recarga de celular Recarga de bilhete único Uber Prepar Google Play Comprar jogos Filmes Aplicativos Comprar diversos Seus jogos Xbox Vou comprar Gift Card Para assinar Ou presentear Spotify Prêmio Deezer Fazer recarga da sua Skype Prepago Ou Crado Prepago Então pessoal É um aplicativo Muito bom A gente vai pagar Nessa conta Aqui Pessoal Pagar a conta Pode usar O leitor de Codibar Ou digital Codibar Manualmente No caso Aqui Eu copiei O código Guarda Minha conta E aqui Pessoal Já foi Pessoal Deve Essa crise Que nós estamos Passando Muitas empresas Não estão pagando Talvez Você está Presta Atraso A sua Conta De luz Sua Conta De água Sua Conta De telefone E infelizmente As companhias Não querem saber De nada Não Não querem saber De crise Você que tem que pagar Seu aluguel Não querem saber Também do coronavírus Querem saber de nada Eles querem receber Felizmente Devido ao coronavírus Muitas pessoas Estão desempregadas Estão perdendo Seus empregos Pessoal O jeito Mesmo Aqui É você usar Esse aplicativo Que ele parcela Em até 12 vezes Vamos dizer Que você tem Que pagar Sua IPVA Pagar Sua conta De luz Telefone Você vai vir Aqui Parcelar Pode pagar 12 reais Não Perdão 12 parcelas De 12 Sessenta e sete Você vai jogando Para frente Pessoal Vai ter um ano Para pagar Devagarzinho Sem forçar Muito O dinheiro Que você ganha Você vai guardando E vai pagando Tranquilo Tem um porém Aqui pessoal Perdão Versão Forma de pagamento Aqui Se aqui tiver Ver Significa Que você vai pagar Com saldo Que você tem No aplicativo Faz como A gente quer pagar Com cartão de crédito Desativa Desativa E aqui Escolhe O cartão Pagar com o Nubank E aí pessoal Tem uma pequena taxa De 2,99% E aí É muito baixo Os grandes bancos Cobam muito mais Também os cartões Então O PicPay Faz Uma taxa simbólica Então pessoal É muito simples É só você vir aqui Em pagar E a sua conta Será paga Em 12 vezes Ou Em quantas parcelas Você queira Então pessoal O momento É difícil Nós venhamos ter Coltela E nos preservar Melhor A gente fazer É evitar Aquelas filhas gigantescas Invitar Ir em banco Invitar A aglomeração Vamos seguir As orientações Então eu peço Que você compartilhe Esses vídeos Com os amigos Com a sua família Você compartilha No whatsapp O grupo de facebook Onde você puder Compartilha Peço também Que você deixe o like Para que o vídeo Ganhe mais relevância Tudo indica Para novas pessoas Eu peço Que você se inscreva No canal Muito obrigado Por sua presença É nóis Valeu Fui